Quero saber se você vai dançar agora com a Elisa, Thiago? Thiago é pé de valsa, Thiago é bom Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez o meu amor, que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu tive Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Eu quero ouvir vocês Vai, vamos lá Você jogou fora Vai Que lindo Vamos animar o churrasco E se não se faz E se não se faz Você jogou fora Vai Cadê o Olive que não cantou ainda, hein? Pediu o raça negro e não canta A louca paixão E se não se faz Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu tive Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Isso não se faz Isso não se faz Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena O que que eu vou fazer Com essa tal liberdade Se estou na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração não sabe Como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Tudo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Tudo em você Você é tudo o que eu queria O que que eu vou fazer Com esse fim de tarde? Pra onde que eu olho dentro de você? Não sei se fico aqui E eu mudo de cidade Sinceramente amor Não sei o que fazer Não andei errado Eu pisei na bola Mas a gente era melhor A gente era melhor que pra outra canção Mas a gente aprende a viver mais forte Eu troco a liberdade pelo seu canal Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo Se eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Pra ninguém me machucar Meu olho desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Me fechar Me fechar Aí você veio e me deu uma atenção E sempre a minha voz me deu pra você Tira um fulminante no meu coração Já era, já era Já era, já era O amor pode ser que não dá pra colher Eu vou ter sinistro mas eu quero te ver Eu colho e sem risco se vou com você Já era, já era O amor e é que eu amei Eu sempre se calculo de risco Mesmo assim eu amei Desperticei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu uma atenção E sempre a minha voz me deu uma atenção Tira um fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra colher O amor quando seca não dá pra colher O amor quando seca não dá pra colher Eu vou ter sinistro se vou com você Já era, já era O amor 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 Obrigado.